Música Quadro novo entrando aqui no Feminíssima, no finalzinho do programa, que é pra incentivar, estimular vocês pra começarem a semana. E a nós também. Eu estou aqui com a Luciane Bernardes, que é escritora e uma das proprietárias da loja Viva Bartsen. E daí, Lu? Um super prazer, né? Um prazer meu também, Carmen. Que legal isso, né? Muito, não é? A Lu sabe o quanto eu admiro, me identifico e tenho sintonia com ela. Desde que a gente se conheceu, eu gravando na loja, a gente viu que tinha muitas afinidades, não é, Lu? E nós resolvemos trazer o sofá azul aqui pro Feminíssima pra passar pra vocês esse conteúdo incrível e tão rico que a Lu tem. Nós temos aqui dois livros da Lu, tem outros. Esses são os dois que eu tenho autografados. E um deles, que é o primeiro, é o sofá azul. O sofá azul é um símbolo, não é, Lu? O sofá azul foi um símbolo pra mim de uma época que eu vivi muito difícil, né? Na verdade, a minha vida, assim, desde que eu me conheço da infância, eu tive muitos desafios de saúde. E quando eu terminei o meu último tratamento do câncer, que foram três, eu precisava me resgatar de algumas coisas. E aí eu acredito que o sofá azul foi esse momento, assim, durante a pandemia e que eu fiquei dentro da minha casa reclusa. E eu pensei, o que eu vou fazer desse tempo que eu não posso ir a lugar nenhum, por ser uma paciente ainda em tratamento, oncológica. E eu decidi, então, eu vou escrever sobre isso. Então, o sofá azul foi a minha forma de enfrentar o inesperado. Porque ele vem, né? Querendo ou não, ele vem, né? Tem um autor que eu gosto muito, que é o Edgar Morin, e eu sou da educação, tu sabe como tu, né? Nós somos pedagogas. Então, ele diz o seguinte, que é preciso educar para acolher o inesperado. Porque o que vem, muitas vezes, é o inesperado. Com certeza. Então, o livro foi muito de olhar pra esses inesperados da minha vida, e não só o câncer. Gravidez na adolescência, filhos muito cedo, né? Perdas importantes na minha vida. E a ideia de ter um sofá azul pra gente sentar e conversar, é sobre isso. É entender, né? O que que pode ajudar a lidar com as nossas vulnerabilidades, né? Quando eu li o livro da Lu, eu me senti sentada no sofá azul com ela. E, assim, ó, gente, a Lu falou em tragédias, mas que a gente... Que ela coloca de uma maneira tão leve. E tão assim, como é que eu vou te dizer? A gente se identifica tanto com algumas passagens, e ali tu começa a rever também a tua vida, não é? E a ver capacidades tuas que tu não tinha nem percebido que tu tinha, não é? Então, nesse sofá azul aqui do Feminíssima, a gente vai ter dois símbolos, que é o sofá azul e um leão. Porque, segundo a Lu, a gente escolhe ser leão ou gatinho diante das situações. Vai ser um bate-papo toda semana. Pra nós, mulheres, vocês vão se sentir sentadas no sofá azul, que o nosso ainda não é todo azul, mas vai ser. Não é? Vão se sentir sentadas aqui conosco. Pra gente refletir sobre o etanismo, sobre as nossas questões, não é? Os nossos enfrentamentos diários. Os desejos da mulher madura, por que não, né? A gente tem o verbo feminino, que foi essa coletânea também maravilhosa das mulheres. Pra que a gente não perca nunca a voz, né? Porque a mulher, ela tá sempre tentando ser meio que silenciada, né? Eu acho que a escrita é um pouco isso, é usar o teu poder também de voz. Porque essa ideia é de emprestar a nossa voz a outras mulheres. Porque é isso, né? A gente sente meio que universal algumas coisas, né? Com certeza. E a gente pretende que essas mulheres que nos assistem, que elas se conscientizem das suas forças, não é? Do seu valor. E isso vai acontecer. Da leoa. Da leoa. A gente vai tirar a leoa de dentro, não é? E a gente vai estar aqui toda semana. E então, nós temos um encontro marcado. Todo finalzinho de feminíssima, eu e a Lu estaremos aqui, não é, Lu? Pra passar essas mensagens pra vocês, pra gente bater papo, uma conversa de amigas. Podemos chamar assim, não é, Lu? Podemos chamar assim também. E assim, ó. E pra adquirir os livros, Lu? Pra adquirir, tem o link no meu Instagram. Tá. Tem o... Está aqui no GC. Esse foi uma edição super limitada, mas esse aqui a gente tem na Amazon. Pode ter. Então tá. A versão digital, acessível, bem fácil de ler e... A gente se sente acompanhada, ó, com esse livro aqui. Lu, assim, ó, quero te dizer que é uma honra te ter aqui comigo. E a gente sabe que quando não é pra divulgar um produto, é pra gente conversar mesmo. Tu tem que estar com pessoas especiais. E não seria outra pessoa que eu escolheria estar aqui do meu lado. Muito obrigada pelo carinho. Eu acho que fica assim, pras pessoas a gente pensar de ter sementes positivas, né? Com certeza. No final de domingo, a pessoa tá lá na frente da TV assistindo. Ela entender, assim, que se ela não sabe, tem uma leola. Com certeza. Tem, a gente tá aqui pra digerir. E tem, a gente pode provar. A gente pode provar, porque a gente é, né? E é isso. É ajudar pra que, principalmente as mulheres, redescubram, mas os homens também, né? Que quando a gente tá lá, tem força. É isso aí. Vamos, vamos. Semana que vem, ó, mais um sofá azul pra vocês.